Pra colocar um outdoor, você tem que gastar dinheiro. Por isso que não é todo mundo que coloca. Você pegou dinheiro, investiu e gastou. Investi. Foi um valor alto pra época. Eu gastei 5 mil reais em outdoor. Muito alto. E foi um chute no escuro. Pra quantos dias lá exposto? Eu paguei 30 dias. 30 dias, 5 mil reais. Mas ficou bem menos. E quanto te deu de retorno? Nossa. Foi... Na verdade, foi um conjunto de coisas que aconteceram por causa do outdoor que me renderam o maior faturamento que eu já tive na minha vida, que foi vender 46 mil reais em um dia. Uau, 46 mil reais em um dia. Foi muito louco. O Ministério Público te indiciou por causa do outdoor? Na verdade, não foi por causa dos outdoors, né? Um partido já estava me caçando, digamos assim, por causa... Partido político? Não é bem partido político. Mas eles estavam meio que já me caçando na internet. E aí, eles acharam um erro, né? Eles já denunciaram bastante o meu outdoor, fizeram entrevista na frente do meu outdoor pedindo a remoção e... Ah, tipo ONG, militância? Exatamente, exatamente. Algum movimento político estava de olho em você e começou a denunciar? Aí, eles acharam um erro meu, que foi ter contratado uma empresa que colocou o Lambi-Lambi na minha cidade, só que de forma irregular, né? Sem autorização da prefeitura pra fazer isso. Ah, não era por causa do conteúdo, era por causa do detalhe. Porque estava irregular. E aí, eu recebi a notificação do Ministério Público como dano ambiental e poluição visual. Mano, poluição visual não era isso, não. Mas e aí? Eu, quando recebi aquele papel que foi um senhor lá na minha casa de terno, um senhor bem velhinho, me dá aquele papel e passando as folhas e me mostrando o que era o conteúdo, eu me segurei pra não rir e eu lembro que eu subi no meu apartamento rindo e lembrando de ti. Porque o teu vídeo me marcou, vai me marcar pra sempre. Tem que me entende do papel. Ah, aquele qual, que eu rasguei? É, que tu rasguei, passei e devolvi, né? É, exato. Eu amo esse vídeo. É só que você não tem saco pra passar nele. Pois é. Aí eu pensei em uma estratégia melhor, que era gravar um vídeo explicando a situação e falando da promoção e deu super certo. Sim, eu lembro. Eu tenho essa campanha também, quer me ver pelado, mas eu não ganho nada. Esse quer me ver pelado, o Danilo mostra pra todos os convidados. Não, você não ganha nada dessa vez, mas você ganhou. Mas eu ganhei. Pra estar na G, você ganhou. Pra estar na G. Agora, o Beissola, eu vou chegar já já como é que a Beissola se juntou com o Beissola. Mas antes, eu vou mostrar, vai. A gente falou do vídeo que você fez o ato coito com a pessoa... Cadê? Eu vou mostrar o vídeo. João, posso mostrar? Pode, João. Você autoriza? Sim, querido. Então põe, vai. Foi. Saiu? Deixa eu tentar. Coloca a mão. Isso. Um, dois, três. Foi? Foi. Tá. Saiu de novo. Eu acho melhor a gente parar. Ou tentar de outro jeito, pode ser? Tá. Vem por cima, então. Ah, foi esse. Não gosta nada. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com todo mundo. Já. Ah, com certeza. Já, já sim. Já. Comigo isso, comigo isso nunca aconteceu. Ah, que bom. Então. Olha só.